É impossível que esse homem ou essa mulher pecassem. Ou até tomar um café. Começar a viajar, então. Então ele previa esse pecado. E ao mesmo tempo, ele tinha um plano que no final tudo se resolveria e a gente voltaria a esse novo Éden ou a essa ligação total. Isso. Então, eu posso, seria a heresia da minha parte, dizer que Deus imaginou que tudo isso ia acontecer e isso faz parte da vontade dele? Sim. É mesmo? É. Mesmo as coisas ruins que a gente escolheu? Sim, eu vou explicar. Primeiro, imagine o dilema de Deus, por assim dizer. Eu sempre tento me colocar na posição de Deus e eu não consigo porque é uma coisa tão absurda. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode imaginar. É, então. Eu não consigo. Como que você pode saber de tudo e ao mesmo tempo se surpreender quando um filho teu volta e você se agraciar e você ficar feliz? Mas você sabe que aquilo ia acontecer. Eu não consigo entender. Sim, sim. Não sei se eu também vou conseguir tirar essa dúvida não, mas eu vou dizer o que eu penso. Então, veja só. Imagina o dilema de Deus. ter com ele, para ele, por toda a eternidade, uma raça de seres, a imagem e semelhança dele, que voluntariamente quisessem ficar com ele sem possibilidade de outra decisão. Eu coloco isso para o meu filho. Eu não queria isso para o meu filho. Bom, agora imagina. Um filho que ele fosse obrigado a me amar. Ele não teria outra opção. Que vantagem tem? Pois é. Então, Deus poderia ter feito pessoas assim e obrigado essas pessoas a amá-lo. Um robô. Ou então, Deus poderia criar a história da redenção, uma história onde as criaturas, onde de uma maneira que nós não sabemos, Deus, é uma das coisas que eu não sei, de uma maneira que, porque a Bíblia não explica também, Deus conduziria todo o processo de forma que o final fosse esse, mas através das decisões, e aqui vem, livres, espontâneas, voluntárias de suas criaturas morais, que são os anjos e os homens, através das decisões livres dos anjos e dos homens, Deus constrói a sua história de forma que o final dela vai ser esse aí. Aí vem a grande questão. Como é que Deus pode ser soberano e nós podemos ser livres? E essa é a resposta para a qual não, essa é a pergunta para a qual os teólogos não têm uma resposta, porque as respostas que são tentadas ou que foram dadas, elas acabam ou anulando a soberania de Deus, como por exemplo, para a teologia relacional, que há pouco tempo foi defendida por pastores aqui, inclusive famosos, de São Paulo, dizendo que, lembra daquele tsunami que teve na costa da Ásia? Aí o pessoal vem em cima de Deus, por que que Deus não sabia que aquilo ia acontecer? Por que que ele permitiu aquilo ali? Resposta desses pastores, Deus não sabia, Deus não conhece o futuro, Deus não é onisciente. Então essa solução do dilema torna Deus menos daquilo que ele é. A outra é você enfatizar a soberania de Deus de tal forma que você torna o homem um autômato, sem decisões falsas, não são verdadeiras. E aí que tal? Você tem que manter as duas coisas juntas. Deus é absolutamente soberano e o homem responsável. Como é que a Bíblia lida com isso? Ela apresenta as duas verdades como dois trilhos. Imagina, você está no trem, no trilho do trem, trilho do trem, você está ali. Você olha lá no final. No horizonte. No horizonte. As linhas se encontram. É, mas só no horizonte. Certo. Elas caminham paralelas, mas só vão se encontrar no horizonte. Soberania de Deus, responsabilidade humana, lado a lado. Não, você não sabe. Onde uma termina, outra... Você não consegue fazer isso, mas lá no fim da história eu vou entender isso aí. Então, vou te dar um exemplo. A morte de Cristo. Então, exato. A morte de Cristo. Ele poderia, em qualquer momento, evitar a morte. Podia. Né? Podia? É. Pois é. Quando Pedro, no famoso sermão de Pentecostes, lá no livro de Atos capítulo 2, ele prega lá para os líderes que tinham condenado Jesus 50 dias antes, ele disse assim, Esse Jesus foi entregue pelo determinado designio de Deus. E vocês o mataram. E ele colocou a culpa nos judeus. Primeiro ele disse, olha, ele morreu segundo o plano de Deus. Segunda vontade de Deus. E vocês o mataram. Então, no mesmo versículo, você vê a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É assim que a Bíblia trata esse assunto. Eu posso citar para você dezenas de passagens bíblicas que dizem que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. A mais conhecida, Jesus disse, não cai um passarinho no chão se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu poderia citar dezenas de passagens onde a Bíblia fala de um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, que decretou tudo o que existe. E ao mesmo tempo, eu te dou uma dezena de passagens onde fala assim, Arrependa-se, mude de vida, escolha, coloco, coloco, por exemplo, a palavra de Josué ao povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, coloco diante de vocês a vida e a morte, escolha, entre servir a Deus outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus mesmo disse para as multidões, Vinde a mim todos vós que está descansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No final do Evangelho de Marcos está escrito assim, Pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa é uma questão para a qual não existe uma resposta. Não é que isso... Além da nossa capacidade mental de entender. Não é que isso é uma contradição, mas a gente chama de um antinômio. São duas verdades para as quais não existe uma explicação lógica para nós. Não é porque elas são contraditórias, mas porque elas estão acima do que a gente pode imaginar. Porque a gente está pensando como homem. Agora, Rogério, a gente está lidando com um ser que ele é tão grande e tão mais do que nós, que ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de criar uma história... Saber o que vai acontecer. Ele sabe porque ele... Ele criou. Ele criou. Criar uma história e saber o que vai acontecer. E ao mesmo tempo, colocar dentro dessa história pessoas como você e eu, que tomamos decisões livres. Quando você toma uma decisão, você toma livremente. Você escolhe fazer isso. A escolha de você estar aqui e de eu te convidar... Sim, é sua. ...com escolhas nossas. Nossa, eu e você. Mas faz parte do plano de Deus. Não tenha dúvida. Então eu não tenho livre-arbítulos. Mas é que tem. Tanto é que você vai ser responsável por um dia ter convidado... Exato. Ao mesmo tempo, eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade e ao mesmo tempo... Ela, de uma forma que a gente não sabe, ela se encaixa dentro dos propósitos misteriosos de Deus. Entendi.